Olá, 2012 foi um ano muito bom. Foi um ano em que nós aqui do administradores.com pudemos nos aproximar mais ainda dos nossos leitores em uma intensa conversa, em uma troca de ideias e essa conversação nos permitiu avançar mais ainda em nossa missão de promover o crescimento da administração no Brasil. Na nossa visão, a administração vai muito além de colocar um negócio nos trilhos e gerar lucros. A gente enxerga a administração como um instrumento de mudança e de transformação da nossa própria sociedade. Com base nisso, a gente aproveitou também o ano de 2012 para construir o futuro. A gente passou o ano inteiro desenvolvendo uma nova versão do portal administradores, que vai ao ar agora em 2013 e é uma versão revolucionária com relação a essa versão atual. O novo administradores foi desenvolvido totalmente em HTML5 que é uma linguagem de programação moderna, dinâmica que vai nos permitir atingir outras plataformas além do computador. E é um site que vai ter mais interatividade, maior possibilidade de networking, maior visibilidade para os nossos usuários que contribuem com seus artigos, novas ferramentas que vão auxiliar o administrador no seu dia a dia, no exercício da sua profissão. E é também um site que vai contar com dois novos projetos audaciosos. Um deles é a Escola de Negócios Administradores, em que nós vamos ofertar cursos à distância, palestras, encontros virtuais que vão possibilitar um maior crescimento dos nossos usuários. E também a TV Administradores, que vai enriquecer ainda mais a nossa comunicação com você e a forma como a gente transmite e constrói o conhecimento em administração. Todos esses esforços têm apenas um único objetivo, promover o crescimento da pessoa mais importante desse processo todo, você. Enfim, em nome de toda a família do administradores.com, quero desejar a todos um feliz Natal, um 2013 repleto de conquistas, realizações e felicidades. Vamos aproveitar que o mundo não acabou para fazer dele um lugar melhor. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti